Olá, tudo bem? Se você inseriu seus dados no aplicativo ou site do governo federal para receber o auxílio emergencial e apareceu essa mensagem, nesse vídeo eu tenho uma dica que pode resolver esse problema facilmente e que poucas pessoas estão mencionando. A maioria fala para você verificar se o seu CPF está regular. Aí você entra no site da Receita, insere seus dados e adivinha? O CPF está regular, porém mesmo assim você não consegue fazer o cadastro. Bem, para verificar o motivo desse erro, você na verdade precisa entrar no site para impressão do comprovante de inscrição do CPF e aqui após inserir os dados com o nome da mãe e o número do título, vai aparecer a irregularidade. Nesse caso, o nome da mãe da solicitante presente no RG para o sistema da Receita Federal está errado. Qual seria a explicação para isso? Bem, após analisar os documentos, ela percebeu que no RG estava Áurea com E e em outro documento Áurea com I. Então, levando em conta que ela pode ter levado esse documento com I na hora de fazer o CPF, inserimos novamente a informação e adivinha? Solucionamos o problema. Ela conseguiu fazer o cadastro normalmente e está aguardando o processamento das informações. Vou deixar o link desse site na descrição para você fazer essa verificação. Se por acaso estiver tudo correto, você não tem problemas com o CPF, ok? Aí é só ter paciência, entrar no site ou aplicativo em outro momento para fazer o cadastro normalmente. Espero ter ajudado. Fique com Deus, se cuida e até o próximo vídeo.